Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de frações. Três décimos mais dois quinzeavos. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Quatorze e trinta avos. Quatorze e trinta avos. Como esta é uma resposta errada, foi uma menina que errou, então vai um ponto para os meninos. Três décimos. Agora ela respondeu corretamente, então, um ponto para as meninas. Professor, mas como é que faz isso aí? Professor, nunca aprendi. Você vai aprender. A gente observa aqui o seguinte, essas frações têm denominadores diferentes. Um erro muito comum é a pessoa pensar que soma em cima e soma embaixo. O pessoal erra muito assim. Professor, então o que eu vou fazer, professor? Você vai trocar essas frações por duas novas frações com denominadores iguais. Então, já vou preparar aqui, ó. Vou preparar aqui a situação. Trocar essas frações por duas novas frações que tenham denominadores iguais. Professor, e esse denominador vai ser igual a quanto? Cara, esse denominador que a gente vai colocar aqui, ele pode ser o menor múltiplo comum desses denominadores que a gente tem. No caso, 10 e 15. Professor, mas eu não sei calcular o menor múltiplo comum, o MMC. Então, vamos dar uma olhada aqui no algoritmo de cálculo do menor múltiplo comum. Vamos calcular o menor múltiplo comum. A 10 e 15. A gente escreve o 10 e o 15, usa uma vírgula só para separar. Aí a gente coloca um traço do lado assim, ó, desse jeito. É, professor, realmente eu vi, foi muito isso aí no sexto ano, nunca aprendi. Pois já está na hora de aprender, ó. São 7 horas e 44 minutos. Vamos começar aqui, ó. A gente começa testando a divisibilidade pelos primeiros números primos naturais. Quais são eles? 2, 3, 5, 7, 11. Isso, pode parar. Já adorei, cara, essa turma é excelente. Eles sabem que o 9 não é o número primo. Do 7 pula para qual? Para o 11. A gente começa por qual número primo? 2. 2. Então a gente começa... Algum desses é divisível por 2? O 10 é. Então você escreve o 2 aqui, ó. 10 dividido por 2 é 5. Aí você escreve o 5 aqui. Até porque 2 vezes 5 é 10. Agora o 15 não é divisível por 2. O que eu faço? Só repete, né, professor? Agora, professor, nenhum desses é divisível por 2. A gente passa para o próximo número primo, que é o 3. Próximo número primo é o 3. O 5 não é divisível por 3. Eu só repito, né, professor? Isso mesmo. Agora o 15 é divisível por 3. Quanto que dá? 5. Excelente. Professor, ficamos com 5 e 5. O 5, ele mesmo, é o número primo. Quem vem para cá, ó, é o número 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Professor, eu já sei. Essa parte acabou. Porque no pé de cada uma das colunas da esquerda, você tem o número 1. O que é que eu faço agora? Multiplico esses números que apareceram na coluna da direita. Os números primos, né? Exatamente. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Pronto. O MMC de 10 e 15 é o número 30. Professor, ele que vai ser o denominador comum, né? Ele que vai ser o denominador das novas frações. Exatamente. Já completa aqui, ó, com 30 e aqui de novo, ó, com 30. Fica faltando os numeradores, né, professor? Exatamente. Vamos trabalhar agora para determinar os numeradores. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Observe. O 10 da primeira fração se transformou no 30. Ele foi multiplicado por quanto? 3. Porque 3 vezes 10 é 30. Professor, então eu vou lá em cima e multiplico por 3 também, né? Exatamente. Quanto que dá 3 vezes 3? 9. Nós podemos até dizer que as frações 3 décimos e 9 e trinta avos são? Equivalentes. Excelente. São frações equivalentes. Elas representam a mesma quantidade. Como assim? Se você partir um bolo em 10 pedaços e comer 3, é a mesma coisa se tu partir o bolo em 30 pedaços e comer 9. Tu comeu a mesma quantidade. Claro, os pedaços têm que ser todos iguaizinhos. Então, professor, você encontrou a primeira fração equivalente. Falta a outra, né? Exatamente. Vamos trabalhar agora com a outra. Professor, nessa segunda fração, o 15 se transformou no 30. Ele foi multiplicado por quanto? 2. Exatamente. Porque 2 vezes 15 é 30. Então, em cima, professor, você vai multiplicar por 2 também, né? Exato. E quanto que é 2 vezes 2? 4. Essa turma é ótima. Aqui eles sempre respondem. Sempre respondem. Então, a gente pode até dizer que 2 quinzeavos é uma fração equivalente a 4 trinta avos. Alguns professores preferem ensinar um pouquinho diferente. Então, ano que vem, se você não estudar comigo, o professor pode dizer assim, ó. Trinta dividido por 15 é 2 e 2 vezes 2 é 4. Mas dá do mesmo. Tá? Professor, ok. Você trocou por novas frações com denominadores iguais. Agora, o que é que você vai fazer? Agora é muito fácil. Basta repetir o denominador, que no caso é 30, e fazer a continha com os numeradores. 9 mais 4, quanto que dá? 13. Cuidado aí, né? Cuidado aí. 13. Então, o resultado de 3 décimos mais 2 quinzeavos é a fração 13 trinta avos. Quem é que lembra, valendo um pontinho pra sua equipe, quem é que lembra o nome daquele tipo de fração em que o numerador é menor do que o denominador? Será que alguém lembra? Pode pesquisar, mas eu acho que no livro de vocês de sétimo ano talvez nem tenha mais isso, né? Tinha no sexto ano. Quando o numerador é menor do que o denominador, ó, o 13 é menor do que o 30. Esse tipo de fração tem um nomezinho. Tem um nomezinho quando é menor, tem um nomezinho quando o numerador é maior, tem um nomezinho quando o numerador é um múltiplo do denominador. São três tipos de fração, três tipos de nomenclatura. Será que ninguém lembra? Deixe aí nos comentários se você sabe o nome do tipo de fração em que o numerador é menor do que o denominador? Eles aqui não conseguiram lembrar, mas o nome é fração própria. A fração é própria quando o numerador é menor do que o denominador. Quando o numerador é maior do que o denominador? Imprópria. E quando o numerador é um múltiplo do denominador? Ela é? Vale um ponto. Se lembrar, vale um ponto. Por exemplo, essa fração aqui, ó, 6 meios. Essa é uma fração imprópria porque o numerador é maior do que o denominador. Mas o numerador é um múltiplo de 2. Então essa fração recebe um nomezinho específico. Será que alguém sabe? Valendo um ponto para a sua equipe. Deixe um comentário aí, ó. Quando o numerador é um múltiplo do denominador, como é o nome que a gente dá? Aqui eles não conseguiram lembrar. Será que você consegue? Vou dar uma dica aqui para vocês. Começa com A e termina com parente. Olha aí como ela é esperta, mas não ganhou o ponto, não. Entreguei a resposta. Quando o numerador é um múltiplo do denominador, é uma fração aparente. Porque essa fração, ela tem jeito aqui de fração, certo? Mas ela corresponde a um número natural. Que número natural é esse? Valendo um ponto. 3. Agora ela ganhou o ponto. Ponto para as meninas. Respondeu corretamente. Essa fração corresponde ao número? 3. 3. Por que, professor? Porque toda fração... Corresponde a divisão. E quanto é 6 reais dividido para duas pessoas? 3. 3 para cada. Então essa é uma fração aparente. Porque quando você divide aqui, dá um número natural. Ok? A gente fica por aqui. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.